Olá Belitas e Belitas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui iniciando mais um vídeo e o vídeo de hoje é vlog e se você quer ver, venha comigo. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí embaixo para fazer parte da família Belitas e Belitas e vamos para o vídeo. Então Belitas e Belitas, não sei se a produção postou alguns vídeos atrás que eu fiz, eu falei que ia descerar com o Lupe e chegou o grande dia, é hoje, ele está ali fora, vamos prender ele na casinha, né, a casinha que eu já mostrei para vocês, pronto, só aquele vídeo que postou, então eu vou deixar aqui nesse zinho, então vamos lá. Então Belitas, ele já está aqui dentro, olha o meu beijão, está todo já deitado, já jogado, ele já se acostumou, porque a gente andou bastante com ele já aqui dentro, então ele já se acostumou. Produção, pegou o pote de ração? Sim. Ração? Sim. Água? Sim. Muito bom. Copo plástico? Sim, não. Eu tenho que pegar. Então espera que eu tô aqui. Então gente, tô aqui no ônibus e aí no, o Lupe tá ali no chão, a Lupe tá ali, Grazia, Raissa, minha mãe, Grunin, e eles acabam que quando chegar eu mostro para vocês que estão. Tem que fazer isso, a Bruna de Cilis, tem que tirar de Cilis da Beli Ocreve, tem que ficar bem, tá, mas para outro lugar, tá, ó, tem várias muitas coisas, tem várias outras coisas, Vou pegar aqui pra comprar aqui Ali, ó Gente, olha o que vocês compram Isso aqui é um chapéu, tá bom? Tchau, tchau 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 Então